Esta produção áudio foi realizada em colaboração com Audible Anarchist. O Desafio Filosófico de Spinoza, por Marilena Schiaoui Spinoza tem desafiado históricos e historiadores da filosofia ao longo dos últimos 300 anos. Duas têm sido as interpretações que formaram a tradição exegética do Spinozismo. Aquela, inaugurada no século XVII por Pierre Baile, que identifica panteísmo e ateísmo e considera o Spinozismo o fruto maldito do casamento entre o neoplatonismo e o cartesianismo. E, aquela, iniciada com os românticos alemãs, que identifica panteísmo e misticismo, fazendo de Spinoza o homem ébrio de Deus. Entre estas duas imagens contrastantes, intercalam-se outras, de menor folgo. A do liberal ideólogo da burguesia holandesa, a do filósofo barroco, a do marronando dilacerado entre a tradição judíaca e a descoberta da razão laica moderna. António Negri não se ocupa com as imagens menores e demola as duas outras, hegemónicas na história da filosofia. De maneira rigorosa, erudita e combativa, Negri articula a filosofia espinozana à história, económica, social, política e intelectual, do século XVII, para mostrar, antes de tudo, que a obra de Spinoza não é o reflexo passivo da sua época, mas uma compreensão do seu tempo que lhe permite pensar o futuro e abrir-se para ele. Mostra também que há, como quer a tradição interpretativa, uma retura no pensamento espinozano, porém, contrariamente à tradição, Negri não a localiza onde se costuma vê-la, isto é, num momento em que, ainda neoplatónico-renascentista, Spinoza teria lido a obra de Descartes e de Hobbes, tornando-se, enfim, moderno. Não, diz Negri. A retura é interna ao pensamento de Spinoza, cujas extensões e aporias o conduzem para fora do legado da Renascença, para além do cartesianismo e do obesianismo. Mostra, ainda, que o projeto filosófico-científico-tecnológico-hegemónico, no século XVII, é uma operação ideológica para dissimular a crise construtiva permanente do capitalismo, operação apoiada nas ideias de transcendência, de Deus e do Estado, hierarquia ontológica dos seres e, portanto, das classes sociais, de finalismo ético-metafísico, as virtudes são modelos prévios que comandam de fora a ação humana, segundo a vontade de Deus e do monarca absoluto que representa a vontade de vida na Terra, e de dominação técnica da natureza. Diante desta operação, a filosofia de Spinoza é uma anomalia selvagem porque, além de afastar este conjunto de ideias, critica-as, substitui-as por outras que constituem uma verdadeira revolução filosófica. A Revolução Spinozana As inúmeras interpretações do Spinozismo assentam-se em duas vigas mestras. A primeira é fincada na compreensão da filosofia Spinozana como teologia metafísica da produção da realidade a partir do desdobramento da essência da substância infinita e una única da qual todos os seres finitos são efeitos, consequências e propriedades. A segunda viga mestra é fincada na afirmação de que as obras políticas de Spinoza, o tratado teológico-político e o tratado político, são textos de circunstância, derivados do sistema metafísico e sem maiores consequências para este último. Aponte-se a isto, Negri afirma que 1. A metafísica panteísta, que vai de Deus, a substância una única, infinitamente infinita, aos modos finitos, os seres singulares existentes na natureza entre os quais os seres humanos, constitui a primeira filosofia de Spinoza, abandonada pelo filósofo por uma ontologia materialista no qual o ser infinitamente infinito é pensado e compreendido não apenas a partir da sua essência, como no panteísmo renascentista ou no cartesianismo, mas de sua potência infinita para existir e agir e, mais do que isto, tal potência resulta da potência dos seres finitos. Isto é, é produzida pela ação dos seres finitos e é conhecida pela ação, experiência e praxis dos seres humanos. Em outras palavras, a totalidade de substância modus ou Deus natureza ou infinito finito é constituída pela potência de existir e de agir dos seres finitos singulares imanentes à potência infinita do ser absoluto. Natureza e barra ou Deus é a ação das coisas singulares finitas e praxis humana. 2. A mudança na filosofia de Spinoza ocorre quando o filósofo rediz o tratado teológico-político, descobrindo que a história e a social fundam e constituem a ontologia e não o contrário. Assim, a obra política é o núcleo da filosofia espinozana. A revolução filosófica espinozana é a inauguração do materialismo moderno. O histórico social, isto é, a praxis, funda a ontologia. A ação humana funda o ser e o absoluto. A revolução filosófica por Spinoza altera radicalmente a perspectiva teológica-metafísica da tradição e do século XVII, baseada na essência infinita e perfeita de Deus e na criação do mundo ou das essências finitas pelo intelecto e a vontade divina. Abandonando a perspectiva essencialista, que Negri identifica com a teoria espinozana dos atributos divinos, pela ideia de potência infinita, o ser ou substância como espantaneidade absoluta da autoprodução e partindo do finito, a potência de existir e agir dos modos singulares ou seres singulares concretos existentes, para o infinito, Spinoza lança por terra a ontologia platónica, ou o neoplatonismo renascentista, e a teologia cristã, transcendência divina, personalidade divina, criação do mundo pela vontade e intelecto divinos, imortalidade da alma, livre arbitrio e pecado, salvação messiânica. Ao fazê-lo, Spinoza retira o sol onde se mevoi o cartesianismo, o mecanismo, a reforma e a contrarreforma, escreve Negri. A anomalia filosófica de Spinoza consiste nisto, na irredubibilidade do seu pensamento ao desenvolvimento do racionalismo e do empirismo modernos, que são filosofias subordinadas à crise. Filosofias sempre dualistas e irresolutas, voltadas para a transcendência como território exclusivo de réplica ideal e de dominação prática do mundo, e, portanto, filosofias funcionais para a definição de burguesia, para o seu definitivo auto-reconhecimento como classe da crise e da mediação. A anomalia do pensamento de Spinoza, em relação à sua época, torna-se, então, anomalia selvagem. Selvagem porque articulada com a densidade e a multiplicidade de afirmações que surgem da extensa afabilidade do infinito. Há em Spinoza o prazer de ser infinito, que é prazer do mundo. Quando o paradoxo do mundo, a tensão nele aberta entre a infinidade positiva e a infinidade das determinações, se desenvolve em atividade e se reconhece no processo construtivo, então o prazer do mundo começa a se tornar central e a anomalia faz-se selvagem. Selvagem porque vinculada à multiplicidade inexaurível do ser, às suas fluorescências, tão vastas quanto cheias de movimento. O ser de Spinoza é selvagem e sombreado e múltiplo em suas expressões. A revolução anomalia O pensamento filosófico moderno, diz Negri, procura conceitos metafísicos que sejam a réplica ideal, imaginária, das relações de produção capitalista. A filosofia de Spinoza, ao contrário, afirma as forças produtivas e critica a versão metafísica das relações de produção. No início do livro de Negri, há dois Spinoza. Um, que representa a culminância do pensamento humanista da Renascença, de cunho neoplatónico, o emanatismo de Leão Abreu e o panteísmo de Giordano Bruno, cultivado pelo círculo de amigos cristão de Spinoza e que Negri designa como pensamento utópico, busca da salvação pelo asceticismo moral e pela fusão mística com a divindade. O outro, que realiza a revolução filosófica, inaugura o materialismo moderno, a concepção do homem como o apetite e desejo no interior da natureza, como potência de existir e agir, que sofre as porções de causas externas, mas também se constitui como causa interna de apropriação livre da natureza e de instauração da sociabilidade e da política. Acompanhando as tensões e contradições e aporias do percurso da obra espinozana, Negri nos apresenta, no ponto de chegada, um só espinosa, aquele cujo pensamento devíamos efetuar-se como trabalho da obra. Negra fala em duas fundações da obra. Na primeira fundação, estão presentes o misticismo religioso, a essencialidade produtiva divina da teologia da contrarreforma, a ontologia emanista neoplatónica e o dualismo metafísico cartesiano de separação entre corpo e alma. A segunda fundação, posterior à redação do TTP, enfrenta a aporia deixada pela primeira, isto é, o essencialismo posto pelos atributos de Deus como causadores da realidade, e cujo estatuto é um problema não só para espinosa, mas também para seus intérpretes, que oscilam entre uma concepção subjetivista dos atributos e uma concepção objetivista. O TTP, criticando o par substituição-medo, que dirige a praxis histórica, e substituindo-o pelo par liberdade-segurança, introduz a potência humana, e, por meio dela, permite a espinosa realizar a segunda fundação da obra. Desaparece agora a emanação do mundo a partir da essência divina e dos seus atributos, em proveito da potência infinita, presente imediatamente na construção ontológica do mundo, das coisas em sua materialidade. A relação se estabelece diretamente entre a potência infinita do ser e a potência livre dos seres finitos. O homem, como indivíduo singular, se constitui como conatus, potência de autopreservação, apetite corporal e desejo consciente, potência de apropriação da natureza. Ou, em outras formas, como espontaneidade de uma força produtiva e como subjetividade. A espontaneidade da força produtiva apropriada da natureza constitui um novo indivíduo, indivíduo coletivo e uma subjetividade coletiva inéditos. A multitude, a massa como força social e política que constitui o político, sem passar pela ficção burguesa do contrato social. Ética e política são inteligias porque são históricas. Concernem ao movimento de constituição do homem como potência de libertação, que age no interior de limites, a potência da natureza e a potência dos outros homens limitam a nossa. E de constituição de multitude como sociedade determinada que funda a política como libertação no interior de limites determinados, a potência da sociedade. Os limites da ação são determinados, na natureza da história, mas não são fixos e a liberdade humana é a tendência para afastar e redefinir tais limites. A liberdade é a ação. A ontologia de Spinoza não é panteísmo emmanitista. A ética espinozana não é utopia de salvação por imersão no absoluto. A política espinozana não é contratualista nem transforma o direito em obrigação e obediência. E, sobretudo, o pensamento espinozano não é dialético. Não precisa das piruetas do idealismo alemão, seja sobre formas das antinomias da dialética transcendental kantiana, seja sobre a forma do calvário do negativo, das mediações hegelianas. Filosofia da afirmação e não da mediação. Tudo o que é hegemónico no pensamento do século XVII vê-se demolido pelo matrículismo prático, ético, político e antológico de Spinoza. À idolatria do mercado como organização sociopolítica das relações de produção, Spinoza contrapõe a pluralidade infinita das forças produtivas singulares, indomináveis porque são forças de apropriação ou desejo. À burguesia holandesa, submetida à crise e às imagens de transcendência e da hierarquia, Spinoza contrapõe a potência infinita do ser que se erradia em expressões singulares necessárias e livres e cujo poder se realiza plenamente na democracia. À teoria obresiana do contrato e da autoridade política formada pela passagem do fato ao direito como obrigação, Spinoza contrapõe a constituição do político pela multitude cujo poder é direito e cujo direito é poder, ambos como desejos de liberdade, governar e não ser governado. Ao dualismo cartesiano no corpo e da alma, Spinoza contrapõe o movimento contínuo de passagem da singularidade corporal à subjetividade psíquica, ambas aspectos da mesma realidade individual complexa. Às experimentações científico-tecnológicas de domínio da natureza, Spinoza contrapõe o movimento ético-politico de apropriação da natureza para a realização de segurança, da paz e da liberdade. Spinoza escava e demola os pilares do pensamento moderno, transcendência, finalismo, hierarquia e dominação, em suma, as mediações. Mesmo que o leitor de Spinoza possa discordar de vários aspectos da interpretação oferecida por Negri, não discordará, se for leitor atento de Spinoza, do ponto central da anomalia salvagem, a demolição espinozana do imaginário teológico ao metafísico que servia de alicerce para a ética e para a política, desde a antigüedade até aos nossos dias, e aquilo que o faz, do fundo do passado, nosso contemporâneo. Um filósofo que jamais abandonou o combate a todas as formas de alienação e de servidão visíveis e invisíveis, pede leitores combativos e corajosos como Negri. Spinoza, diz Negri, não precisa de utopias e as combate duramente porque funda ontologicamente a liberdade e desvenda as formas práticas concretas da sua realização. Filósofo das forças produtivas destrói as ideologias que enfatizam imaginaramente as relações de produção. Esta é uma produção de Audible Anarchist. Pode encontrar mais conteúdos de Audible Anarchist no YouTube.